Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para falar de uma coisa muito especial que vai acontecer aqui no canal que é a partir de amanhã, até domingo que vem, eu vou postar vídeos todos os dias. Então vai ser uma semana cheia de vídeos e vai ser uma semana kawaii. Eu vou colocar vídeos ensinando várias coisas fofinhas em cada um deles e eu espero que vocês gostem. E eu conto muito com a ajuda de vocês, que vocês curtam bastante, comentem o que vocês estão achando de cada vídeo, de cada ideia. E cada ideia, pessoal, eu utilizei materiais fáceis de encontrar, materiais que você encontra aí na sua casa também, como papelão, caixas. Então não tem desculpa se você gosta dessas coisas de faça você mesmo, ou de decoração e de coisas fofinhas. Com certeza você vai conseguir fazer várias dessas ideias que eu vou mostrar. E se vocês sabem de pessoas que gostam dessas artes, de coisas fofinhas, compartilhe o vídeo com elas, chame elas para vir assistir essa semana especial que eu preparei para vocês. Então é isso, pessoal, vou pedir ajuda de vocês, para vocês curtirem bastante, compartilhar essas ideias. E se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. Me acompanhe nas redes sociais, porque lá eu coloco sempre novidades, coloco fotos das artes que eu faço. E a gente pode interagir um pouco mais por lá também. Se vocês fizerem as artes, pode me marcar lá no Instagram, que eu gosto muito de ver o que vocês estão fazendo. Fico muito feliz até, então me marquem, pessoal. Ah, então, e no último dia, lá no domingo, não deixem de ver até o final o vídeo, porque no final eu vou falar uma surpresa para vocês. Então não deixem de ver nenhum dos vídeos, pessoal. Com certeza eu sei que vocês vão gostar. E no último vídeo, lembre-se, fiquem atentos, porque vai ter uma surpresa para vocês. Então, antes de terminar, eu quero deixar um recadinho. Na verdade, é deixar o meu oi especial e o beijinho para todos que me pediram nesse vídeo aqui, ó. Que eu vou deixar aqui para quem não viu. É o vídeo das velas decorativas e lá eu falei. Agradeci o pessoal que sempre comenta. E se vocês quisessem um oi, um beijinho, para vocês escreverem um comentário. Eu não conseguia me programar para fazer esse vídeo, mas hoje, finalmente, pessoal, eu vou falar, então, os nomes das pessoas que me pediram. E vou deixar, então, meu oi especial e meu beijinho para vocês. Então, as pessoas que me pediram foram a Tati Maia, a Isa Bádio, a Carol Amorim, a Tarla, a Bia e Vi, a Ana Clara. Muito obrigada, Ana Clara. Ela sempre deixa comentário. Agradeço a todas as meninas que sempre deixam comentário. Um beijo para vocês, meninos. O Lucas de Oliveira, que é meu priminho, ele comentou. Beijo, Lucas. A Maria Eduarda, a Gistane Moreira, a Isabela Morato, a Isabela Mendes, a Malu Vitória, a Ramana Rodrigues, a Ana Carolina, a Ligia Albuquerque, a Jessenilda Maria, a Luísa Eduarda Campos, a Malena Rodrigues, a Dilina Dolina, a Divina Santos, a Yasmin Gabriela Paquir. E algumas pessoas de canais também me pediram para eu mandar um oi especial. A Lari do Fãs da Lari, Brincando com a Mirelle, acredito que todos esses sejam canais. Dicas da Japa, Killer Craft, Coisas da Ana Alice, Meu Licórnio Fugiu, Cantinho da Mafia e Olho de Rapina. Todos esses me pediram o meu oi, então fica aqui meu oi especial para vocês, meu beijo. E muito obrigada, pessoal, por todos os comentários, pelo carinho. Então é isso, pessoal. Amanhã é o primeiro vídeo da Semana Kawaii. Não percam, curtam bastante, comentem, compartilhem com seus amigos. E até amanhã, pessoal. Tchau!